Amém. 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 A primeira função de se ater a um cumprimento da lei mais estrito e a inclinação de ter uma vida um pouco mais espontânea e assim mais generosa, mais bondosa, por exemplo, no Poliana, no livro da Poliana ela mesma é essa personagem muito generosa, bondosa, e a tia que cuida dela é muito ali ansiosa do cumprimento do dever, mas à mesma época uma pessoa meio mesquinha. E algo assim a gente vê desse contraste entre Nosso Senhor e os fariseus, cumpridores da lei, mais soberbos, egoístas. E isso faz pensar que, bem, ok, a lei pode ser importante, mas muitas vezes a gente pode olhar para a pessoa assim, que se atém muito à ordem das coisas, à disciplina, à organização, como algo que poderia matar o espírito, matar a espontaneidade humana, as relações mais autênticas entre as pessoas. E por isso nos caem bem, às vezes, aquele tio meio maluquinho, aquele colega meio descapelado, que vai fazendo as coisas meio assim, de uma maneira meio espontânea, do jeito que as coisas acontecem, dando risada de tudo e a vida cheia de imprevistos e coisas assim. E, bem, é verdade, né, que não há dúvida que é melhor. A caridade está muito por cima, não sei, da disciplina. Mas também é verdade que a gente não precisa deixar uma de lado para ter a outra. Também é verdade que a ordem e a disciplina são virtudes importantes que nos ajudam. E, muito mais que nos atrapalhar a viver a caridade, é ver o amor. Quando uma pessoa tem essa solidez, é uma pessoa organizada, disciplinada, tu podes contar com aquela pessoa. É um pai que vai dar conta do recado, de trazer ali o pão para os filhos, a mãe que vai cuidar, o amigo que vai estar ali do lado, aquele colega de trabalho, de grupo, que não vai deixar o grupo na mão, porque é um cara meio maluquinho ali, que não dá para saber muito bem o que ele vai fazer. Não há dúvida que a ordem ajuda a amar as pessoas e a servi-las. E, de alguma maneira, não só viver a caridade, mas viver todas as virtudes. Também, especialmente a prudência, que a gente vem falando agora nesse mês. A tal ponto que São José Maria escreve em caminho, virtude sem ordem, estranha a virtude. Como aqui, dizendo bem, a pessoa tem virtude, é virtuosa, mas não tem ordem. Não sei, não, o quanto, de fato, possui essa virtude. Porque sem ordem fica difícil, mais ou menos, a ideia que ele quer falar. Então, vamos meditar um pouquinho sobre essa virtude. A virtude da ordem. Uma passagem do Novo Testamento, que nos fala um pouco disso, é uma passagem do Epístolo aos Coríntios. São Paulo organizava as comunidades dos primeiros cristãos. E ali, em Corinto, era uma cidade que tinha muitos pecados, muitos problemas, mas também houve uma primeira comunidade muito fervorosa. Mas aquilo estava um pouquinho bagunçado. E eles se reuniam ali, e era uma coisa meio confusa. Por isso, ele escreve para tentar organizar um pouco. Que tudo se faça como convém, e em boa ordem. E fala, né? Os dons de línguas, que cada um começava a falar em um idioma diferente, ninguém entendia nada, era uma bagunça, uma barulheira, uma desordem. Chega a ser até meio engraçado, né? Alguns vejam falar em línguas, que o façam em torno de duas, ou no máximo três pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na reunião, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Quando os profetas, quanto aos profetas, falem dois ou três, e os outros façam discernimento. Se, porém, a outra ali presente for feita uma revelação, care-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Então, interessante, né? Não é que ele está dizendo, olha, é ruim, sei lá, né? Os dons ali do Espírito Santo. Mas, bem, vamos fazer de uma maneira que se possa aproveitar isso, que não é uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. A ordem ajuda, não atrapalha. Protege o que é bom, diz um lema de uma empresa de embalagens, né? Aquilo que já é bom, vai proteger, não vai atrapalhar. Pelo contrário, a ordem protege. Diz São Bento, conserva a ordem, e a ordem te conservará. Se tu guardas as rotinas, se tu cuida, se tu tens esse cuidado, aquilo vai cuidar de ti. Tu vai receber a recompensa por aquilo. Claro que custa. Por que a gente não vive a ordem? Por que custa? Um tempo, um esforço, obvencer a preguiça mental, pensar como é que eu posso... E o que a gente custa, a gente tende, ah, não é importante, então eu não faço. Mas, esse tempo que a gente gasta, entre aspas, ali vivendo a ordem, sempre volta. Não é verdade? Quando... Porque se eu não organizar ali a roupa, os documentos, os papéis, os cadernos, os livros, vai chegar a hora que eu vou precisar sair correndo, que eu não sei onde é que está aquele negócio, onde é que eu pus aquele documento, e aquele desespero, e aquela correria, e tem que ir lá para tirar uma segunda via. Serva a ordem, e a ordem vai te conservar. É uma lógica que tem boa parte das virtudes, não é verdade? Eu topo um pequeno sofrimento agora, para que depois eu vou poupar outros sofrimentos muito piores. Eu faço uma espécie de investimento, que depois vai me render dividendos. De trás desse desprezo pela ordem, que ainda possa, às vezes, se mascarar de um apreço pela despontaneidade, muitas vezes o que, de fato, está presente aí, é a preguiça, é a irresponsabilidade, é o imediatismo, e que pode causar consequências até razoavelmente graves. O eu de hoje pode ser bastante cruel com o eu de amanhã, e a gente tem essa experiência, em que a gente se lamenta não ter cuidado antes, não ter estudado antes, não ter posto ali onde devia pôr na hora, e agora eu estou pagando preço. A gente acaba sendo muito cruel conosco mesmo, o imediato com o futuro, e acabamos pagando preço. Então, a ordem é algo muito bom, não é algo ruim, pelo contrário, nos ajuda muito. Diz outro ponto de caminho, de São José Maria, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e, portanto, poderás dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. As coisas do tempo se multiplicam, a eficácia pessoal cresce, consegue fazer muito mais coisa. e traz a paz. A ordem produz a eficácia e a paz. O lema da nossa bandeira, ordem e progresso, lema positivista, mas enfim, não está ruim também, né? A ordem tem a ver com o progresso. Quando as coisas estão bem organizadas, aí agora eu posso, quando eu já marri ali o cadastro de tênis, agora eu posso correr. Quando eu arrumei ali a cama, agora eu posso dormir, agora a coisa funciona. E, ao contrário, a gente vê até em análise de mercado financeiro, de um país, uma empresa, uma grande instabilidade, eu quero pôr meu dinheiro ali, os investimentos caem, porque falta ordem, porque gera muita incerteza, e, portanto, a coisa não cresce. Para crescer, é preciso de ordem. A coisa funciona. E essa ordem que produz, portanto, essa paz que permite o crescimento. Santo Agostinho dizia que a paz é a tranquilidade da ordem. A paz é justamente isso, a tranquilidade da ordem. Quando a gente chega num ambiente, num quarto, em que as coisas estão no seu lugar, quando a gente tem ali uma agenda, quando a gente tem um aplicativo em que organiza os pendentes, quando a gente criou hábitos, que eu sei, que rotinas, diárias, e aquilo dá uma tranquilidade, que não sei o que vai acontecer hoje, surgiu esse problema, mas eu tenho já o caminho que resolve esse problema, eu tenho a prova, eu tenho o trabalho, não sei quando, mas não, já está organizado, eu vou, tal dia eu vou fazer isso, depois eu vou fazer tal coisa, já tem mecanismos de controle, de acompanhamento, que eu sei que aquilo vai sair. Então, não precisa ficar ansioso, porque, bem, tem que lembrar, porque pode ser que não... fazer cada coisa, isso no seu momento, aquele ponto de caminho de São José Maria, faz o que deves e sabe o que fazes, sobretudo, relativo à organização do tempo, faz o que deves e sabe o que fazes, agora, o que é para fazer agora? Para dormir? Não vou dormir, não vou ficar encolando, agora é para levantar? Eu vou levantar, agora é fazer o meu exercício físico, agora é para estudar, agora é para trabalhar, agora é para... E ele dizia, isso é um caminho de santidade, quer de verdade ser santo, cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deve, está no que faz, vai ser santo se eu fizer isso, fazer o que eu tenho que fazer e me colocar naquilo, uma coisa leva à outra, quando eu tenho a coisa organizada, eu consigo colocar a minha cabeça ali, porque eu tenho essa paz interior, que me permite usar ali as minhas capacidades, me empregar naquilo, no mundo da computação, tem ali a memória RAM e o disco rígido, o HD, e é bom quando você consegue ter a memória RAM livre, joga as coisas no disco rígido, porque aquela memória RAM vai ser importante para rodar os programas, e isso significa, isso tem uma agenda, tem as coisas planejadas, é o disco rígido, me permite ter a cabeça livre para eu estar naquilo que eu estou fazendo, se eu tenho que estar naquilo que eu estou fazendo e ao mesmo tempo tem que estar em 20 outras coisas que eu ainda tenho que fazer e não me dê o trabalho de organizar, claro que aquilo vai me atrapalhar a estar presente ali, a mergulhar de verdade naquilo, seja um trabalho, seja uma convivência com uma pessoa amada, seja um momento de oração junto a Deus. Esse filme Kung Fu Panda, não sei se dá para dizer que é realmente um filme muito profundo das ideias, mas um filme interessante, tem lá o Mestre Ogwen, que é um bicho, não sei que bicho que ele é, não é o panda, esse é outro, uma espécie de ursinho, alguma coisa assim, e ele uma hora fala para o Kung Fu Panda, que é uma frase, não é de um outro cara, ele fala assim, olha, o passado é história, o futuro é um mistério, e este momento é um dom, por isso aqui chamamos este momento de presente. Legal o jogo, né? Presente, dom, agora é um presente, que eu tenho que aproveitar, que eu não posso estar agora no futuro, no passado, não, 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 eu tenho que aproveitar e desfrutar desse presente, e para isso, a ordem vai me dar essa paz, para que eu consiga me dedicar aqui, estar aqui presente, e viver a minha vida, viver a vida a cada momento, que é o que Deus quer de nós. Três âmbitos para a gente se examinar um pouco nessa virtude, o quanto vivemos ou o quanto não. Primeiro, o âmbito das coisas, até agora fui dando exemplos variados, mas um âmbito bem concreto é esse, as coisas materiais, as coisas materiais, o nosso quarto, nossa casa, o nosso armário, é um pouco, às vezes, essa dinâmica da bagunça que vai crescendo, dizem que a legislação física, que a entropia tende a se expandir, e o nosso quarto, às vezes, pode ser um modelo bem real disso, que os espaços livres vão sumindo, porque ali caiu uma camisa, porque agora tem um livro ali, porque tem um caderno, porque tem um lápis, porque tem um papel, que ninguém sabe o que é aquele negócio, tem uma bola, pouco a pouco, o neotêmer jogado, a coisa vai, o caos vai se expandindo, e aí tipicamente o que acontece, chega uma hora que aquilo fica inabitável, e a pessoa chega, basta, e aí ela fala, vamos porra nessa bagunça, gasta lá uma manhã de domingo, ou não sei, pronto, agora tudo maravilhoso, cada coisa no seu lugar, excelente, agora sim, dá para respirar aqui dentro, dá para ver até a cor do chão, antes não dá para ver, e aí beleza, a pessoa tem um alívio, depois de um investimento razoavelmente grande, uma manhã, um dia, não sei, mas retoma aquele processo, pouco a pouco, fica uma coisinha ali, um papel de chiclete, não sei o que, e aquilo vai, no caso, vai retomando o seu lugar, e recomeça o ciclo, e bem, apenas se é assim, melhor se a gente mantém as coisas no lugar, e assim, você pode ver com essa alegria, com essa satisfação de entrar no meu quarto, e ver, olha, aqui é um ambiente limpo, digamos, isento de causa, de bagunça, eu sei onde é que as coisas estão, eu não tenho que ficar limitando as minhas possibilidades de movimentação, porque eu, pela bagunça que eu mesmo criei, e para isso, seguem essas duas regras de ouro, um lugar para cada coisa, e cada coisa seu lugar, um lugar para cada coisa, tudo tem que ter o seu lugar, então, se eu, notas fiscais, eu vou guardar as notas fiscais, eu vou guardar bem, onde? onde é que é o lugar? tem a pasta, que eu guardo ali no armário, chaves, as chaves ficam aqui, as meias ficam na terceira graveta, a roupa suja tem o cesto para isso, que eu jogo ali, a mochila, a mala, eu ponho do lado aqui, tem um lugar que fique mais ou menos a mão, mas também não vou ficar em cima da cama, porque eu tenho que dormir na cama, então, eu ponho do lado aqui, eu pendurado não sei aonde, eu vou pôr um preguinho, não sei, mas cada coisa tem que ter um lugar, se não tem ainda, e às vezes acontece, chega uma coisa nova que não tem um lugar, simplesmente, então, eu tenho que fazer esse exercício de falar, bem, batizar um lugar, escolher um lugar, então, isso aqui, qual que é o lugar bom, para o papel rascunho, olha, papel rascunho, pode ficar na última gaveta, que não preciso ver mesmo, no fundo, eu só enfio a mão, pego, então, beleza, qualquer papel rascunho, agora patinde, agora eu vou colocando ali no fundo da última gaveta, então, pronto, definir um papel em ser, e mais ou menos, fazer assim, mais ou menos inteligente, isso não importa tanto, mas, o importante é definir o lugar, não, depois eu vejo onde é que eu ponho isso, não, já começamos mal, porque esse depois nunca chega, né? então, um lugar para cada coisa, e cada coisa em seu lugar, ponho já, uma outra maneira de expressar essa regra é assim, ponho agora, agora eu ponho no lugar, se eu tenho que definir na hora qual é o lugar, ou também, e isso é o mais importante, isso é o mais frequente, eu tenho que pôr nesse lugar na hora, não deixar para depois, ah, mas, deixa aqui, o caderno, é o lugar certo ali na estante, mas, bem, depois eu ponho, é um negócio, é 10 segundos, depois eu ponho, depois olha, 10 segundos, então ponho agora, é que eu estou com fome, faz 10 segundos, 10 segundos, já deixo ali, e esse é o exercício, da virtude, pôr na hora, na hora, não deixar passar, depois eu ponho, porque aí vai vir outra coisa por cima do caderno, e aí daqui a pouco, eu vou olhar para aquilo, já vai me dar preguiça de atacar aquilo, bem, hoje não dá, eu estou cansado, fica para amanhã, e aí começa, vencer a preguiça, pôr na hora, atacar o problema na raiz, não deixar que cresça, na verdade, um incêndio, quando vai, já pegou fogo numa planta, umas quatro árvores, bem, já complicou a tua vida, então, um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar, depois, um outro âmbito, é o âmbito das coisas materiais, o âmbito do tempo, tempo, organizar o nosso, não só as coisas materiais, mas o nosso tempo, que é algo material, mas que exige sim, muita ordem, diz São José Maria, em caminho, se não tens um plano de vida, nunca terás ordem, e ele entendia, plano de vida, como isso, como um horário, um horário, plano de vida, no vocabulário de São José Maria, significa isso, quando é que eu vou fazer cada coisa, horário que eu vou levantar, aí eu faço, tomo um café da manhã, aí faço um tempo de oração, aí eu estudo tal coisa, aí eu faço para fazer meus exercícios, aí eu vou para a faculdade, aí eu volto, aí eu, tem aqui um horário, ter algo de planejamento do meu tempo, propósitos que eu tenho, hábitos que eu crio, eu sempre escovo os dentes, depois que eu faço não sei o que, aquilo dá estrutura para o meu dia, e portanto comunica essa solidez, de quem consegue render muito, render muito, me lembro das férias, que fiz um convívio de férias, e tinha um horário, eu acordava, aí tinha missa, aí tinha aula de doutrina, aí tinha horário de esporte, até a hora do almoço, aí tinha palestras, coisas assim culturais, e chegava no final do dia, nossa, isso aqui foi um dia só, a minha experiência das férias, governadas por mim mesmo, era bem diferente, era dormir até a tarde, depois ir fazendo o que dava na teia, em cada momento, mas a diferença ficou muito patente, nossa, como dá para colocar, quando tu organiza, o teu tempo, quantas coisas tu consegue se fazer, num dia, em 24 horas, então isso é ótimo, sabe, organizar o nosso tempo, dar uma satisfação, assim, no final do dia, nossa, quanta coisa boa, foi um dia que rendeu, e a gente tem experiência, ah, não vou descansar, não vou fazer nada, não vou ficar no sofá, vou ficar vendo videozinhos no YouTube, a experiência não é, que bom que eu pude não fazer nada, em geral não, em geral a gente termina o dia assim, ah, que droga de dia, não fiz nada de útil, fica meio suscetível, não é chato, porque, e é a sensação, da perda do tempo, da perda da vida, temos que aproveitar o tempo, por isso, organizar, uma vez um estudante, fazia o doutorado em engenharia, me falou da técnica dos pomodoros, que eu acho interessante, 25 minutos de tempo, de aproveitamento total, ali, daqui, não pode interromper para nada, então, aqueles 25 minutos, eu estou ali super atento, aí pronto, deu 25 minutos, agora sim, levanto, vou no banheiro, tomo um copo d'água, vejo o celular, outro pomodoro, beleza, então vamos lá, vou fazer aqui, seis pomodoros agora de manhã, e depois da tarde, não sei o que, então a pessoa rende, porque tem um mecanismo de controle, porque tem metas, isso é ótimo, sabe, organizar o nosso tempo, é uma coisa muito boa, me dá uma grande satisfação, e um terceiro âmbito, assim, agora já mais profundo, menos prático, que é a ordem na cabeça, nas ideias, porque se é preciso ter essa ordem exterior, é verdade que se a gente ficar só nessa ordem exterior, sem a ordem interior, aquilo seria algo, poderia ser sim, um quadricular a vida, poderia ser sim, um matar a espontaneidade dos bons sentimentos, poderia nos fazer virar um pouco daqueles fariseus, e escribas, hipócritas, que cuidam de mil coisinhas ali, tem que estar tudo no seu lugar, mas depois não tem amigos, não se importa com os demais, muitas vezes a ordem vai exigir da gente uma bagunça exterior, tipicamente, os pais com filhos pequenos, que tem que ir lá para o hospital, que tem que fazer não sei o que, um amigo que pede uma ajuda, ah, mas eu tinha planejado fazer não sei o que, bem, planejamento, só lamento, para o planejamento, porque esse meu amigo agora precisa de mim, porque essa pessoa precisa que eu a escute, que eu converse com ela, que eu atenda, eu vou quebrar esse planejamento, feliz da vida, com a consciência tranquila, de estar fazendo o que eu vou fazer, de estar fazendo o que Deus espera de mim, então, porque essa ordem exterior é governada, por uma ordem interior, pela convicção de valores sólidos, ninguém definia a família light, como uma, onde há aquela família, onde impera, uma autoridade férrea, para tudo que é acessório, e uma total anarquia, para o fundamental, se tu tocas ali no wi-fi, é o caos, agora se não vai dar para ir, nem se esse fim de semana, bem, paciência, um pouco, o que é realmente importante, bem, isso aqui, agora, isso aqui, o meu entretenimento, ou, não sei, a comida, ou coisas assim, se mexeu naquilo, pronto, uma pena, né, que a gente se ocupe, às vezes, muito bem de coisas menores, e se desocupe, do que realmente importa, do que realmente conta para a vida, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todo o resto será dado por acréscimo, às vezes, pode parecer que a vida é cheia de requisições, de muitas coisas que eu preciso fazer, e dar conta, o estudo, e a saúde, e a cultura, nossa, como é que eu consigo isso, né, e a vida social, e afetiva, e parece que as coisas competem, porque o, na namorada, reclama que não sei o que, e o pai, diz que tem que estudar, e tal, e o professor, e Jesus dá, as coisas tem que se organizar a partir de uma hierarquia, e o primeiro elemento da hierarquia, Jesus deixa a mão de lá, o reino de Deus, a justiça, a vida espiritual, todo o resto, ainda que eu morra, ainda que eu pegue uma doença, ainda que, bem, mas se eu me salvei, se eu fui para o céu, que vale, o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, busca, se tu busca fazer a vontade de Deus, tudo o resto, as outras peças do quebra-cabeça vão se encaixando, porque Deus quer que eu faça esse trabalho, Deus quer que eu ame as pessoas, e atenda a elas, e por isso, eu vou agora atender essa pessoa, porque é essa vontade de Deus, claramente, então, as coisas se organizam, quando há esse valor supremo, que é o amor a Deus, e junto com ele, é o amor ao próximo, assim Jesus descreve, como a estrutura moral cristã, o amor, tem que fazer só uma coisa, amar, amar a Deus, o resto, o que seja a consequência disso, é mais ou menos, o caminho que eu tenho que seguir, e as nossas escolhas diárias, configuram essa árvore, essa hierarquia, de valores, quando eu decido fazer, isso aqui é mais importante, agora, eu sei que eu estou com vontade, de acessar o YouTube, mas é importante para mim, que agora que eu estude, eu sei que eu não estou com vontade, sei lá, sair para dar essa corrida, mas é importante, e eu faço, então, as coisas vão se encaixando, através dessas escolhas, porque eu tenho as ideias claras, e as ideias governam, as minhas ações concretas, a prudência, eu sei tomar as decisões certas, em função, de uma hierarquia, de valores que estão devidamente organizados, e assim a minha vida funciona, e é lógico, porque essa ordem superior, pode muitas vezes passar por cima, das ordens mais interiores, mas uma coisa, se comunica com a outra, e é uma última ideia, que eu queria comentar, São José Maria, ele falava, olha, às vezes dá para ver, o estado de uma alma, vendo as gavetas, do armário dela, ele dizia, interessante, a gaveta aqui, de quanto a pessoa, é bagunçada por dentro, ou não, quando a pessoa aqui tem, tem as coisas em ordem, claro que, as gavetas, não são a coisa mais importante, mas, os âmbitos da ordem, se comunicam entre si, um quarto bagunçado, olha, vai me levar com mais facilidade, a compromissos soltos, a ideias peregrinas, um pouco, essa metamorfose ambulante, e a luta nos aspectos materiais importantes, tem a ver com os aspectos mais espirituais, com ter essa paz interior, que a gente falava, que vai me permitir olhar as coisas, com esse devido peso, que vai comunicar essa harmonia, a minha vida, que vai transbordando de um âmbito a outro, outro ponto de força agora, a ordem dará harmonia à tua vida, e te obterá perseverança, a ordem proporcionará paz ao teu coração, e gravidade à tua compostura, a pessoa que tem uma compostura, transmite uma boa gravidade, de uma pessoa séria, de um adulto, claro, sem perder por isso, a jovialidade, a espontaneidade, a alegria, mas, no tempo, vê ali que não é bem um moleque, uma criança, uma crianção, que não aprendeu ainda, a dar conta das coisas, tem uma solidez, uma pessoa que transmite essa boa seriedade, de alguém que é responsável, de alguém com quem se pode contar, é bom que a gente pense nisso, quando eu sou essa pessoa, que transmito, com postura, interessante, Aristóteles, quando ele fala da retórica, ele diz o que mais convence, a gente usa o patos, o etos, e o logos, ou seja, o mais fácil é o patos, são as emoções, ali, como dar uma piada, e o mais imediato, depois vem o logos, são os raciocínios, é mais difícil já mudar a ideia das pessoas, com raciocínios lógicos, o logos, mas o mais difícil, é mudar o comportamento das pessoas, o etos, o seu comportamento, e o mais convencente, é o meu comportamento, o meu etos, a minha ética, daí ética, e ele falava, e se, se eu chego diante de uma audiência, que não me conhece, não conhece a minha vida, então, o etos não vai contar, porque eles não sabem, do que eu faço, deixo de fazer, aí os gregos falam, bem, aí entra a, essa coisa que tem a compostura, qual que é a expressão que ele usa? Não lembro agora, mas é isso, essa maneira de, até a roupa, mas a maneira de me comportar, que comunica algo, eu já associo a uma pessoa séria, claro, não basta isso, poderia ser um teatrinho, que é uma mera enganação, mas é te comunicar algo disso, assim, quando eu, pela maneira como eu olho para as pessoas, como eu escuto, a atenção que eu tenho nas coisas, então, eu comunico, olha, eu sou sólida, e assim, permito que as outras pessoas, se apoiem em mim, e possam confiar, com os compromissos que eu assumo, interessante ver, nesses anos, assim, acompanhando, pessoas da minha idade, e já, na idade que tenho agora, diferentes caminhos, que cada, as pessoas que têm a minha idade, tomaram, e olha, os mais criativos, os mais metódicos, é interessante, como os mais metódicos, em geral, estão muito além dos meramente criativos, claro que a criatividade é uma coisa muito boa, mas a pessoa sistemática, ordenada, metódica, isso chega, me parece, muito mais longe, do que uma espontaneidade criativa, e genial, e aquela pessoa que, vivem a ordem definitiva, a ordem é muito eficaz, e comunica toda a nossa vida, essa paz, olhando para a Nossa Senhora, a gente vê isso, quando ela tem na sua vida, em cada momento, uma atitude conveniente, inclusive, a pressa, uma hora de ir lá, para visitar a sua prima Isabel, quando sabe que ela está no sexto mês da gravidez, dirigindo isso com pressa, para as montanhas, para a casa de Isabel, que bem, coitada, já é mais velha, sexto mês, ela está com barrigão, Nossa Senhora tem pressa, porque por cima, de uma compostura, além de fazer as coisas com lentidão, está o seu carinho pela sua prima, que precisa dela, a docilidade de Maria, para ir para o Egito, para voltar, a paciência, quando não podia estar junto de Jesus, durante a sua vida pública, a força de estar, agora sim, junto à cruz, no momento da sua paixão e morte, Nossa Senhora sempre tem, uma atitude adequada, muito bom que a gente termina olhando para ela, pedindo também, força para fazer, em cada momento, o que Deus espera de nós, deixando o resto nas suas mãos, e assim, poder desfrutar, dos frutos da virtude, da ordem, essa paz, a alma, e essa alegria, estar construindo coisas belas, com a nossa vida. Amém. Amém. Dois graças do Deus, pelos bons sapósitos da fé, as inspirações, e o comunicação, e a sua educação. Peço de ajuda, para a sua comunicação. Minha Mãe Imaculada, São José, o Pai e Senhor, meu anjo adorado, intercederam o povo. Amém.